Essa é uma homenagem ao canal Sem Dasap Bico Duro, o canal que nasce contigo É nós, nós é Winnow Bico Duro, nos abriu as portas Agora nos vê, já estamos na boca Bico Duro, nos abriu as portas Agora nos vê, já estamos na boca Bico Duro, tem força Bico Duro, tem força Bico Duro, tem força Bico Duro, tem força Bico Duro, tô na boca Porque a Bico Duro é que tá bom na boca Todos os culturistas que tamo é bom É vacaio, ou seja, é de bife O Cuduro é meu, por isso hoje tem bife No aniversário do nosso canal havia um drogado Cara de animal que só porque se entre Tava utilizando os tropa faciante E por causa dele até agora outros culturistas sentem Por não festejarem, ou seja, atuarem No aniversário, no aniversário do nosso canal Bico Duro tá no matamos coicente Minha mãe já me disse que era na consciente Mas eu nunca deixei de andar consciente Porque todos sentem só uma família Tem por causa de pé, aquela é minha família É bicho do trango, talvez estragá-lo anda limpa Bico Duro, nos abriu as portas Agora nos vê, já tamo na boca Bico Duro tem força 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 Oi, não tá aqui tô na boca Vocês pensaram no Giovanni Mix Eu escrevo na parede, eu escrevo na boca Todos vocês ficam jovem e conscientes Que quem canta com o de branco é cão dele No estilo Kuduro tem nosso culturista Que tá fazendo vergonha, o estilo Kuduro Não vou citar nome pra não lidar o nome O povo já conhece tipo boca louca Com a nota casar minha boca fica louca DJ Barubit me mandaram bife, metem maionese Me estirei com beat e vou comer com pau Tipo aquele neném é comem-me com pau Cabo é pro fubal, tu nome é Fany Mix Tô no Cuniz, é planamento de Maxi, não é do milena Cês tão suculento Toca louca DJ Vem, vai deixar com o mito eu fiz Agora, agora Vou beber teu suculento Boca louca Bico Duro, desabriu as portas Agora nos vê, já estamos na boca Do povo Bico Duro, desabriu as portas Agora nos vê, já estamos na boca Bico Duro tem força Bico Duro tem força E o duro tem força E o duro tem força Os meus agradecimentos vão Aos pilares da ponta e partida Flaga 39 Os povo batam que agora são os novos maridos GV Produções de James Sina Manu Begaba Damassoque Elidio Pro Tituto Pro Nato Filme Ave Pro DJ Auli Daniel Swagger Obra D Sem esqueção do maçom Pelo apoio que tens me dado E até a cena Rádio Desperdares Várias Produções Progresso do povo E até a cena Acreditares Música Música Obrigado.